Eu quero viver do seu amor, sentir que você é meu Eu quero deixar meu sabor nos lábios teus Porque eu preciso de você, teu sorriso é um prazer Eu preciso tanto ter você, você é meu desejo Você nem canta com seu beijo, e como sempre eu me derreto Amo meu coração, no instante que toquei em suas mãos Você me faz tão bem, por isso preciso de você Só você me faz ir além, sem você não dá pra viver Você me encanta com seu beijo, e como sempre eu me derreto Amo meu coração, no instante que toquei em suas mãos Você me faz tão bem, por isso preciso de você Só você me faz ir além, sem você não dá pra viver Você me encanta com seu beijo, e como sempre eu me derreto Amo meu coração, no instante que toquei em suas mãos Amo meu coração, no instante que toquei em suas mãos Porque eu preciso de você, teu sorriso é meu prazer Eu preciso tanto de você, você é meu único desejo Você me encanta com seu beijo, e como sempre eu me derreto Tomou meu coração, no instante que toquei em suas mãos Você me encanta com seu beijo, e como sempre eu me derreto Você tomou meu coração, feliz estou em suas mãos Você mehora, lembra, nem você não dá pra viver